Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, onde basicamente eu comento o que eu vi de mais relevante durante a semana. A gente está aí com um quadro de desenvolvimento, talvez no final de semana a gente deixe o Instagram mais animado, trazendo, puxando um pouco mais de atividade para o Instagram, mas de qualquer forma está comentado nos stories. Aqui a gente tem, aqui embaixo na descrição desse vídeo, as notícias, para quem quiser aprofundar o que eu comento aqui. E aí eu vou justamente comentar coisas que, em geral, já estão ali cobertas pelo Short Reel, mas a gente tem aqui um resumão com um pouco mais de espaço para comentar justamente o que a gente viu como mais relevante durante a semana. Primeiramente, é importante o disclaimer, porque eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E isso dito, passamos, começando ali com a notícia de hoje, certo? Estados Unidos, quase que eu derrubo a água toda, que Deus do céu. Estados Unidos, criando bem mais postos de trabalho em maio do que o esperado, 272 mil, e isso vindo atrelado à continuidade da evolução paulatina, mesmo que de forma não linear, do crescimento do desemprego no país. Então, a gente vê ali algum nível, alguns rompantes de melhoria, por exemplo, a criação de 272 mil postos, porém, entretanto, todavia, a continuidade do arrefecimento no aquecimento do mercado de trabalho. Como, vale lembrar aí, a compreensão da coisa como um todo, o FED, o Banco Central Americano, tem um mandato duplo de controlar a inflação e tentar ali manter o máximo possível o pleno emprego. Então, assim, acho que vale a pena olhar para a questão do mandato do FED, se vai fazer algum nível de extrapolação para redução ou aumento de juros, ao invés de olhar para o negocinho brilhando, que é bonitinho, mas não é propriamente o que o FED usa para tomar como base na decisão ali, certo? Então, a gente tem ali a tendência mais relevante da, justamente, do aumento, eu botei o gráfico ali no short que eu fiz hoje, justamente do aumento contínuo, consistente, do desemprego nos Estados Unidos. Nada agressivo, nada que vá levar a uma recessão, mas a gente vê a continuidade daquele efeito contínuo de arrefecimento no mercado de trabalho americano, por mais que pontualmente, em maio, a gente tenha tido ali uma criação mais forte de vagas. Não que seja... Só a questão de pontuar aquela questão de que a gente tem vários dados, alguns vindo mais fortes, outros menos fortes, e que aquilo ali continua indo no direcionamento, especialmente sendo o mais relevante aqui o desemprego, continua indo no direcionamento de possível redução ali, arrefecimento. Inflexão no macro, eventualmente, contínuo, contínuo arrefecimento da inflação, e, por conseguinte, eventualmente, uma queda de juros. Então, veja aí como bem alinhado o resultado, não entendi muito bem o apavoro do mercado, mas parte da vida a gente vê, médio e longo prazo, o que acontece. Na Europa, na zona do euro, a gente tem o BCE, o Banco Central Europeu, cortando juros em 0,25 ponto percentual. Isso daí já previsto, telegrafado por eles, falado. Mas se você lembra lá atrás, quando começou a ter aqueles picos inflacionários por causa da guerra da Ucrânia, aqui no canal a gente comentava, olha, a coisa não é bem assim, tem que ir com calma, não dá pra desesperar, e o mundo ia desabar, ia ser o fim do planeta, e blá blá blá, não sei o que. E agora a gente vê, tempos depois, vale a pena voltar lá atrás e ver o que foi dito, tempos depois a gente vê que aquele desespero todo não era válido, e a gente tem agora, depois de um arrefecimento consistente na inflação, na zona do euro, a gente tem agora o início da redução de juros, paulatino, o que é bem positivo, volta ali paulatina à normalidade. Por último, aqui no geral, a gente tem o PIB do Brasil crescendo 0,8% no primeiro trimestre, acima, desculpa, dentro do esperado, muito próximo do esperado, como diz aqui, puxado para o consumo das famílias e serviços, que é positivo, e o anual bem acima do esperado em 2,5% ano contra ano. Então a gente vê aí nada, um crescimento nada agressivo, absurdo do Brasil, mas uma continuidade robusta do crescimento, que não chega a pressionar a inflação, como a gente tem visto, a gente viu pelo, isso aqui saiu junto, saiu próximo ali do IPCA15, certo? Então a gente vê o IPCA15 com arrefecimento contínuo, especialmente o core ali, e a gente tem o núcleo, e a gente tem o, acho que eu confundi aqui o núcleo do PCE com o IPCA, mas o IPCA15 ali com arrefecimento contínuo, algum nível de estabilidade, foi de 3,77 para 3,70, se não me engano, o analisado, e aqui de abril contra maio, e aqui a gente tem a continuidade de um crescimento robusto da economia, ou seja, resiliência econômica, mesmo com arrefecimento contínuo da inflação, sem ter nenhum tipo de cenário que, comentaram 300 mil vezes, de apocalíptico, de vai entrar em recessão, nem nada disso. Então o caminho aí é a continuidade do arrefecimento inflacionário, a inflexão do macro, possibilitando continuidade de queda de juros, independente de ser linear ou não linear, mas indo no caminho positivo ali, para a tese de investimento como um todo. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente vê a Aurem adquirindo a segunda maior comercializadora de energia do país, a Esfera Energia, e isso daí me levanta um pouco a atenção, me chama a atenção, levanta a orelha aí e fala, me chama a atenção, dado o fato da Aurem, como comentado na última análise que tem no canal, que tem começado a especular ali com o preço de energia, com a comercializadora dela, ela ampliar essa posição, tendo atitudes de atuação especulativa dentro do mercado de energia, me parece arriscado para o conglomerado como um todo, certo? A comercializadora, dentro de uma operação de geração, na minha visão, deveria ter muito mais um papel de estabilizar e dar uma consistência no ganho da operação do que propriamente especular e tentar ter um ganho a mais com base em previsão de preço de energia e por aí vai, que é uma coisa que não é trivial e eventualmente quando dá o rebote, dá o rebote feio, certo? Então você está colocando ali, através de atitude, de assumir mais risco com a comercializadora, você está colocando em risco o conglomerado como um todo, não vejo como positivo, algo para observar, mas ela indo nessa direção, não sei se ela ainda está com o nível de especulação ali ainda muito alto, mas a compra, o aumento da capacidade de operação me deixa um pouco preocupado. Sobre a Sabesp, a gente tem aí a privatização com dados saindo, divulgados, de que vai ser 100% secundário, ou seja, o capital que entra pela privatização vai direto para o governo, não vai nada para a empresa, não tem nada de primária ali para a empresa, a gente tem a venda de 30% das ações totais, 15% e aí tudo por vários mecanismos ali de engenharia financeira, competição, não vou entrar no pormenor aqui, tem tudo na matéria, mas a gente tem ali 15% para o investidor âncora, que vai ter um contrato assinado de não concorrência por 5 anos ali com o governo de São Paulo, onde só a Sabesp, ou ele em conjunto com a Sabesp, vai poder atuar dentro do estado de São Paulo, e fora do estado de São Paulo, ele tem que dar a preferência de a Sabesp dizer se quer ou não quer atuar na competição. Então, para os outros 15% ali, vai ser espalhado pelo mercado novamente, uma quantidade considerável de regras, a parte ali que pega mais, mais relevante é justamente para o investidor âncora. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem a Cruzeiro do Sul Educacional, comprando ali uma operação na região metropolitana de Curitiba, mais vinculada ali a 154 vagas de medicina que a operação tem, pagando aí 184 milhões aproximadamente, mais 13 milhões desses não pagando, mas assumindo de dívida, então desembolsando aí aproximadamente 171 milhões, nada que chame um absurdo de atenção, mas é uma expansão ali na direção da parte de medicina da operação. Na verdade, é uma expansão ali na região de Curitiba, mas tem essa parte de medicina que é bem relevante para a operação. A Zemp, fechando ali um acordo inicial para a compra da Starbucks, 120 milhões de reais, ainda zero de definição sobre como vai ser pago, então qualquer pessoa que esteja falando a alavancagem vai para tanto que vai ser negativo, que vai ser negativo, não sabe o que está falando, porque não tem qualquer definição, primeiro, não tem qualquer definição final de que vai ser esse valor, segundo, que não tem qualquer definição de como isso vai ser pago. Se eu tivesse, só para sugerir aqui, para a galera que está falando besteira por aí, se eu tiver 120 milhões pagos com emissão de novas ações a um valor X para representar aquilo ali dado para a South Rock em troca da Starbucks, eu tenho zero de saída de caixa, afeta em zero negativamente a alavancagem, certo? Afetaria a alavancagem, inclusive, positivamente, certo? Porque eu teria mais repetida gerado para a mesma quantidade de endividamento líquido. Então, assim, antes de querer sair, pá, que é negativo e a alavancagem, não tem nenhuma definição de nada aqui, certo? Esse processo vai se dar através de um processo competitivo onde a Zemp funciona como Stocking Horse Bidder, que é basicamente ele tem a preferência de puxar os bids, né? E aí, caso seja dado uma oferta maior do que os 120 milhões, ela tem a preferência de poder cobrir ou então sair fora e receber um breakup fee, um delta ali de... por ter organizado a situação toda, receber um delta ali de grana por não ter fechado o contrato com a Starbucks. Então, ainda tem bastante coisa para desenvolver e tem 350 mil, depende de definição de o valor final ali, como vai se dar isso aqui, depende da quantidade de ativos que vai ser efetivamente absorvido, depende do CAD, depende dos credores dentro do processo de recuperação judicial da operação da Starbucks pela South Rock. Então, assim, muita coisa ainda para andar. Vi bastante matériazinha aí querendo dizer que é X, que é negativo, que é positivo, não sabe o que está falando. Está falando asneira, falta muita informação. Caso Bahia com a OPEA e a Pentágono tentando pentelhar, choramingando, tentando impugnar o plano de recuperação judicial, extrajudicial, como eu disse, papel aceita tudo, então eu posso tentar impugnar com base em coisa que não faz nenhum sentido e ainda assim, se tiver alguém da OAB, um advogado para assinar, o pedido vai entrar pedindo impugnação, então isso aqui não faz nenhum sentido. A gente tem ali o time de advogados da operação falando, olha, a gente já tem o definido do início do processo, já tinha o mínimo requisitado por lei com uma margem para poder aprovar o processo. Então assim, não faz nenhum sentido esse tipo de coisa, é mais uma pentelhação, mas assim, não vejo qualquer nível de preocupação com relação a isso, não tem qualquer tipo de embasamento legal para querer questionar um negócio que está sendo feito dentro das regras legais pré-definidas para esse tipo de movimento. Então, o choro é livre, mas assim, não vejo qualquer tipo de, além da pentelhação, não vejo qualquer tipo de vínculo aqui. E ainda sobre o grupo Caso Bahia, dado que parece que estão tentando levantar a besteira aí, é bom explicar, a gente tem o diretor executivo de soluções financeiras enunciando, sai ele, e ao invés de entrar alguém no lugar, a gente tem ali o diretor de crédito cobrança assumindo também o papel dele, englobando para dentro daquilo ali e reportando diretamente ao CEO. O que é isso? Isso daí é um movimento que está sendo feito em várias áreas da Caso Bahia, comentado na análise, onde eu tenho uma redução, uma simplificação, uma racionalização do meu corpo de diretores, do meu corpo de DNA ali, de despesas gerais administrativas. Para quê? Menos cacique para aquela quantidade de gente, certo? Menos gente mandando para aquela quantidade de gente, obedecendo, não preciso daquele cabidário de emprego. Em 350 empregados, eu tenho um cara que consegue de forma mais efetiva lidar com aquele mesmo número de gente sem ter tanta cabeça para fazer, sem tanta burocracia, reportando diretamente ao CEO. Então, isso aqui é mais um movimento no sentido de racionalização da estrutura operacional ali da empresa, do alto escalão. A gente viu, comentado na análise, trocentos por cento lá, queimado de cabeça do alto escalão, então a operação está racionalizando o processo ali de gestão. Zero de preocupante, movimento positivo no direcionamento já previsto. Não especificamente essa pessoa, só mais previsto de redução da burocracia intraoperacional ali. E por último, aqui a Ambipar, acho que deu no máximo ali, pegou o guidance que tinha dado de duas vezes e meia a dívida líquida sobrebita que ia ser alcançada para o final de 2006, falou que consegue isso em 12 meses e anunciou a recompra de ações de até 37% de tudo que está em free float. Nunca tinha visto nesse nível o nível de recompra, é quase dizer vou fechar capital, mas assim, e eu estou falando brincando, não tem qualquer indício de nada disso antes que a galera comece a chorar e falar vai ter open, não sei o que, calma lá. Mas basicamente a operação, vocês querem vender a troca de banana, maravilha, a gente compra e a gente consegue atingir aquele índice de alavancagem muito antes, então vai estar resolvido, continuam, eu continuo recebendo comentário e blá 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 sem fundamentação de que isso aqui parece ser um véu que estão jogando sobre os acionistas ou um jogo de enganação, blá 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 estão tentando pentelhar a operação, inventar a história há bastante tempo, fizeram isso com a Caso Bahia não funcionou, agora com a é a mesma coisa consistentemente. Passando para os podcasts a gente tem inicialmente o Writer's World News falando com um depoimento da linha de frente da Ucrânia, então short of ammo, worst in hell, life on Ukraine's front line, com os soldados falando sobre a situação, bem interessante, na sequência PBS News Hour falando sobre o Trump e as últimas entrevistas que ele tem dado depois da condenação dele, falando que ele pode vir a perseguir, sugerindo bem veementemente que ele pode vir a perseguir opositores políticos, mesmo opositor político que não tem nada a ver com nada, ele estava falando de processar e prender a Hillary, então assim, a Hillary Clinton não tem nada a ver mais com vagamente proximidade com o governo, diga de passagem, ele tentou fazer isso no primeiro mandato, teve recusa das pessoas que eram encarregadas de fazer o ponto, mas agora tem todo um trabalho já sendo feito pelo time, que se ele fosse eleito eu entraria com ele para justamente esvaziar de gente de carreira e colocar token, colocar basicamente fantoche ali para justamente fazer o que ele bem entender com o uso das instituições americanas, então assim, é o tipo de fala que mostra o nível de perigo que um Trump numa democracia teria e a falta de racionalidade, a insanidade completa de um débil mental desse. Na sequência a gente tem o PBS no Zauer falando do ataque de Israel que atingiu uma escola da ONU falando mais a fundo com detalhes sobre a coisa, então o PBS no Zauer com Dozen Killed in Israeli Strike on UN School Building em Gaza, na região ali de Gaza. The Journal, do Austria Journal falando sobre a nova presidente do México, então aqui um pequeno perfil sobre ela, bem interessante, isso aqui dá uma ideia em 19 minutos de quem é a nova presidente do México, Mexico has a new president, will she be different, é a chamada, na sequência o The Daily do New York Times com uma entrevista com o Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, e conversation with President Zelensky, então bem interessante, eu gosto de acompanhar ali a guerra da Ucrânia, que eventualmente ele dá entrevista, é um pouco mais raro, dado que ele está justamente, passou aí pela décima, décima quinta tentativa de assassinato, e agora mais uma entrevista aqui para o The Daily, então bem interessante, na sequência o The Daily também com o Biden, com esse último movimento tentando ali justamente colocar um plano mais com prazo para finalizar a guerra em Gaza, bem interessante também, mas aí menos, menos, isso aqui é mais para quem de fato quer explorar mais a fundo a questão geopolítica, Gaza, Israel, Hamas, Estados Unidos, Roda Viva com Vinícius Marques de Carvalho, um expoente do atraso na burocracia e governo brasileiro, isso daqui é uma entrevista com alguém que é ministro da Controladeira Geral da União que mostra especificamente exatamente o problema da forma como é gerido o governo brasileiro, então simplesmente uma vergonha, mas assim, para quem quiser ter uma noção do quão absurdo chega o domínio de instituições que são importantes como a Controladeira Geral da União e o nível que chega de sabonete, de fazer as coisas de um jeito para coxambrar o que se quer e não o que se deveria ser feito é impressionante, isso daqui é de fato bem incômodo de ouvir, mas é um contato com a realidade da falta de... isso daqui é aquilo ali, é um expoente do atraso brasileiro colocado ali como ministro. na sequência na sequência o Wall Prime falando sobre a caixa preta do bilhete único em São Paulo basicamente desmembrando ali a forma como é dividida o faturamento que é tido com ônibus, metrô e por aí vai, a CCR aqui acaba aparecendo, tempos atrás eu fiz uma análise lá para o começo do canal, se não me engano, eu fiz uma análise falando de uma dessas, é corredovia, CCR, alguma coisa assim, de que eventualmente a gente tem algum nível de indício da forma de operar que não é a mais legal ali, legalmente é ok, mas não é a mais, é meio excusa, aqui a gente vê mais um indicativo disso agora com relação a CCR e as operações de metrô ali em São Paulo, tá bem interessante a matéria, ponto final, ponto final não, na verdade o Viva Voz com a Vera Magalhães falando daquela questão de no meio ali do embrólio, agora a gente já sabe o que resolveu, a questão da taxação, da exição de taxação para itens abaixo de 50 dólares importados, agora a gente já sabe como é que foi a solução, mas ali dá uma ideia da, esse podcast aqui dá uma ideia da dinâmica que foi até chegar nesse momento da briga ali, Senado com aquele, com o relator tirando da discussão, o corpo mole ali do Pacheco, o governo querendo dizer que não tinha nada a ver com esse tipo de traição, o Lira ficando possesso e dando um ataque ali, tá, então temos aqui a matéria, o podcast aqui, Lira já deu o recado de possível retaliação à retirada da taxação das blusinhas, tá, entre aspas aí, de projeto, calma que está quase no final, a gente tem o CBN entrevista com duas entrevistas falando sobre a PEC das praias, não é algo que eu acompanho de perto, tá, porque não é um negócio que tem, obviamente tem reflexo para Brasil, sendo brasileiro, mas não tem reflexo direto ali com relação ao mercado financeiro, então é algo que muitas vezes a gente não consegue aprofundar muito, porque não tem propriamente relevância efetiva, mas é interessante saber do que está acontecendo como cidadão brasileiro, tá, então a gente tem tanto o relator aqui falando, o Flávio Bolsonaro, numa das entrevistas, tá, e na segunda entrevista a gente tem justamente a parte contrária, que é a senadora Tereza Leitão do PT, falando justamente, o Flávio Bolsonaro falando de uma motivação, a senadora falando da outra, e ambos sendo questionados pela entrevista da CBN, é bem interessante, dá uma ideia, dá uma clareza dos fatos que estão sendo colocados, deixa você formar opinião sobre o que está ou não está sendo, não dá um grande aprofundamento, até porque ainda está em construção ali a PEC, tem ainda coisa para alterar, mas de qualquer forma dá uma ideia de quais são as posições colocadas, e aí justamente permite formar opinião ou ter pelo menos uma noção básica do que está acontecendo com relação àquilo, eu estava bem por fora do que era aqui, isso aqui me deu algum nível de base ali, tá, para fechar a gente fecha com dois que eu achei bem divertidos, o Dan Snow's History Hit, que é um podcast recente que eu acabei de baixar e colocar na coisa, acho que eu já tinha indicado aqui, mas agora ele tem uma série inteira falando sobre o D-Day, que acabou de fazer 80 anos, ontem, o dia que eles invadiram a Normandia pelas praias de Omaha Beach, Utah Beach e por aí vai, pelas praias, aquela invasão, e nessa série ele comenta cada um dos detalhes, para mim está sendo engrandecedor violentamente, eu sou nerd, adoro história, mas cada um dos detalhes, desde toda a parte de, todo o trabalho que deu para efetivamente chegar a invadir a França ali pelas praias do Norte, então bem, bem, bem interessante, é bem interessante também, eu morei um tempo na França, então assim, para mim ainda tem um vínculo ali de saudosismo da época que eu passei lá, um pouco depois, da década de 40, mas ainda assim, e por último aqui, um podcast novo que eu acabei de adicionar nos meus, também nada vinculado ali a mercado financeiro, 100% nerd, gosto pessoal, mas de qualquer forma eu resolvi aqui falar, eu assisti um episódio ainda, que é esse daqui que eu estou colocando, de qualquer forma eu achei bem leve a forma que a pessoa fala, e o direcionamento ali, é um assunto que eu gosto e eu não tinha encontrado nenhum ainda que me agradasse nesse tema, é Let's Talk About Myths, Baby, então, é uma mulher que tem um seriado longo ali, um podcast longo, longo que eu quero dizer de vários episódios já, falando sobre mitos, mitologia, e por aí vai, tá, Grécia Antiga, Roma, Era de Bronze, por aí vai, achei bem, bem interessante, é um assunto que me agrada, se quiserem, esse daqui é um que eu comecei a ouvir agora, ainda estou no primeiro, ainda assisti só o primeiro, escutei só o primeiro episódio, mas a gente vê aquilo ali podendo evoluir numa direção que eu vejo como bem interessante, então, vou acompanhar e vou justamente, quem quiser tentar, tá aí, tá galera, por hoje, fico por aqui, way too long, tarde demais, way too late, de qualquer forma, precisando de mim, eu tô sempre no arroba investir com sim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como um mero detalhe, e esse final de semana, a gente vai ter justamente, o quadrinho lá colocado no Instagram, pra poder, é, ter, meio que uma tirada de dúvidas aí, que eu consiga responder em um minuto, as melhores, aí eu devo jogar, é, pra short, real, durante o final de semana, não muitas, mas algumas, porque a gente tem aí justamente um espaço, pra criar um pouco mais de conteúdo, pra quem não consegue, por exemplo, acompanhar a live, durante a segunda, acaba tendo a possibilidade, de fazer uma pergunta ou outra, é, e ter respondido pra todo mundo, é, no, stories ali do, do canal, e aí podendo eventualmente, virar short, real, e isso daí dá um espaço, da gente criar mais conteúdo, divulgar mais conteúdo, e preencher um pouco mais, no final de semana, que é um espaço que geralmente, tende a ficar mais fraco, só com as análises, certo? Não tende a ter muita notícia, eventualmente sai um short, um real, mas é muito pouca coisa, então abre ali um espaço, que a gente pode rechear ainda mais, de conhecimento aí, as perguntas vão ser numa vibe, bem mais curtas, respondidas, né, pra caber num short ou num real, diferente das seleções lá na live, diferente da expansão toda na live, mas dá a possibilidade, de vocês poderem expressar aí, as dúvidas, e eventualmente, pô, tá com uma dúvida no final de semana, e tal, a gente sempre, antes da live, antes da primeira abertura de mercado, da semana, vai ter sempre a chance ali, de poder perguntar, no final de semana, valeu galera, beijão!